Olá, em entrevista coletiva à imprensa, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirmou que não há problemas no pagamento do programa Bolsa Família. Segundo a ministra, o programa segue rigorosamente um calendário de pagamento definido no início de cada ano. Tereza Campelo garantiu que não existe qualquer possibilidade de suspensão de pagamento do benefício. Tereza Campelo informou ainda que as denúncias de suspensão e interrupção do programa já estão sendo apuradas pelo Ministério da Justiça. Acompanhe a entrevista coletiva. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Nós fizemos questão de convidar a todos para essa breve coletiva, porque nos interessa muito poder contar com a imprensa na divulgação de informações sobre o Bolsa Família. Vocês são os veículos que mais chegam aos beneficiários do Bolsa Família, rádio, televisão, jornais regionais e, portanto, é um apelo mesmo para esse apoio a esse serviço de utilidade pública, principalmente tranquilizando a população, os beneficiários do Bolsa Família, as mães, com relação ao calendário do Bolsa Família. Não existe qualquer motivo, qualquer questão, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista de alteração de políticas, que justifique a população ficar preocupada e se dirigir às agências bancárias para retirar os recursos, os benefícios do Bolsa Família. Ao contrário, o calendário do Bolsa Família faz 10 anos esse ano, nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum atraso e continuaremos sem ter. Não existe nenhuma possibilidade de não haver dinheiro, os recursos do Bolsa Família estão garantidos, nunca foram contingenciados e, para nós, é uma alegria poder comemorar nesses 10 anos, 10 anos não só de sucesso na política, mas 10 anos de sucesso também junto ao nosso parceiro, a Caixa Econômica Federal. Todo o nosso sistema Caixa está operante, nós contamos com 4 mil, além das agências, nós contamos com todas no sistema, com as lotéricas, está tudo operante e, portanto, a população tem que ficar tranquila e, principalmente, seguir o calendário. Como vocês sabem, o calendário do Bolsa Família é publicado anualmente, ele é um calendário que os beneficiários do Bolsa Família, esse panfletinho, todos os beneficiários do Bolsa Família recebem no início do ano. Ele vem com um calendário de pagamento mês a mês. Para que a gente faz um calendário de pagamento? Exatamente para que a gente não tenha todo mundo indo na Caixa no mesmo dia e podendo ter um atendimento tranquilo, sem congestionamento, beneficiando principalmente a população. Esse calendário é um calendário divulgado no começo do ano, seguido à risca e que este mês está seguindo com toda a tranquilidade. Então, todo o sistema está operante, a população tem que seguir o calendário. Nós começamos o pagamento na sexta-feira, como estava previsto, dia 17 foi o primeiro dia de pagamento desse mês, amanhã segue o pagamento normal e, então, o nosso principal apelo é esse, é informar a população de que não existe qualquer motivo para escutar boatos e que o governo manterá o pagamento, mantém e que vamos continuar só dando notícia boa para a população. O Bolsa Família só tem dado notícias boas. O ano passado e esse ano tivemos mais notícias. Tivemos um aumento de 60% do Bolsa Família, um aumento de 60% acima da inflação no Bolsa Família dentro do governo da Presidenta Dilma, benefício gestante, benefício nutriz e o nosso objetivo é continuar com essa parceria importante com a Caixa, pagando a população como combinado sempre na data de pagamento. Então, a principal informação é sigam o calendário. Só para a senhora falar de novo, não há mesmo possibilidade de suspensão ou interrupção do pagamento do Bolsa Família, é isso? Não existe qualquer possibilidade de suspensão ou qualquer alteração do Bolsa Família. O Bolsa Família está sendo pago, está sendo pago em dia e está sendo pago segundo o calendário. Então, os beneficiários, principalmente as mães, não tem por que se dirigir à Caixa, não tem por que tentar tirar o benefício antecipadamente, sigam o calendário. Ministra Cristina Alemos, TV Record, nós fomos informados de que a senhora teria pedido uma investigação por parte do Ministério da Justiça, no caso a Polícia Federal, para levantar indícios de razão e autoria desses boatos. A senhora já tem algum elemento, esse inquérito já foi aberto, a senhora lida com a hipótese, trabalha com a hipótese de algum tipo de sabotagem, até política do Bolsa Família, uma vez que é o principal programa da Presidente Dilma? Nossa principal preocupação hoje é tranquilizar a população. Nós, de fato, solicitamos ao Ministério da Justiça que apurasse a origem desses boatos. O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já tomou providências, determinou a abertura de inquérito policial, para que possamos entender o que aconteceu, principalmente, e evitar que isso venha a se repetir, porque não existe qualquer motivação, como eu disse, seja operacional, seja política, para que a gente pudesse levantar esse tipo de intranquilidade para a população. Então, hoje o MDS, a grande preocupação do MDS é garantir que a população fique tranquila e siga o pagamento. E caberá à Polícia Federal, agora, investigar a origem dos fatos. Não, nenhum indício. Certamente, essa atitude prejudica principalmente a população, não prejudica o governo, porque, na sequência, as pessoas vão estar recebendo benefício, vai se verificar que não é verdade. Portanto, quem mais está sendo prejudicado é a população que acaba indo para os bancos, ontem enfrentou filas. Por mais que isso seja pontual, nós queremos evitar, de pronto, que isso continue acontecendo. Então, amanhã é dia de pagamento, normal. Quem tiver amanhã como seu dia de pagamento, pode ir à Caixa, se não, terça-feira é dia de pagamento, quarta é dia de pagamento, quinta, o pagamento do Bolsa Família esse mês vai até o dia 31. Nós antecipamos um dia, por quê? Porque dia 30 é feriado. Então, o calendário, ele segue esse desenho de quando é que cai o final do mês e se organiza para que até o dia 31 ou dia 30, quando for o mês só tiver 30 dias, toda a população tenha recebido. Boa tarde, eu sou Felipe do G1. Eu queria saber se o Ministério já tem alguma noção de onde pode ter partido o boato, ou seja, estão estudando a possibilidade de onde partiu o boato, e quais locais exatamente foram atingidos e também se vai gerar algum prejuízo, se já gerou algum tipo de prejuízo para o pagamento, o fato de ter tido esse excesso de saque ontem, ao longo do dia. Ontem, as principais agências que tiveram maior procura da população foram no Nordeste, Amazonas e Pará e um pouco no Rio de Janeiro. Então, nós estamos tentando tranquilizar as comunidades, principalmente nessas regiões. Faço um apelo, porque os senhores nos apoiam exatamente nesse sentido, evitando que a população em outros territórios acabe também ficando preocupada. E nós não tivemos nenhum tipo de prejuízo. O principal prejudicado mesmo foi a população que acabou tendo que enfrentar filas. Então, não tivemos nenhum tipo de problema. O que é a origem do boato? A origem do boato está sendo investigada pela Polícia Federal. O que é a origem do Boato? Olha, eu, para falar a verdade, não consigo entender o que alguém ganharia divulgando esse tipo de informação. Como eu disse, o governo não vai ser prejudicado, o Bolsa Família está consolidado, faz 10 anos, um programa de sucesso. A população sempre pôde contar conosco, nunca tivemos nenhum tipo de problema operacional. Então, eu realmente duvido que alguém possa achar que ganha alguma coisa difundindo esse tipo de informação. Eu prefiro acreditar que não. E isso, a orientação da presidente Dilma, como foi para a senhora? Como ela reagiu? A orientação do governo é queremos tranquilizar a população, queremos tranquilizar as mães, o Bolsa Família continua avançando, cada vez mais o Bolsa Família não só chega a toda a população brasileira, chega na data certa, as pessoas recebem diretamente através do cartão, como tem sido um elemento para que a gente leve outros benefícios para a população. O Bolsa Família, na verdade, hoje é um grande instrumento, porque nós estamos levando para a população do Bolsa Família o Proatec, estamos levando luz para todos, o Minha Casa Minha Vida. Portanto, quanto mais tranquilidade a gente tiver em volta desse grande sistema, que é o Bolsa Família, melhor é para todo mundo. Então, a orientação é tranquilidade, vamos informar a população, vamos procurar a imprensa para nos apoiar e contamos muito com os senhores nesse momento, para que a gente imediatamente suspenda qualquer tipo de preocupação. A presidenta está monitorando o assunto, o Bolsa Família é um dos programas principais do governo federal, é a base do Brasil Sem Miséria, é preocupação da presidenta Dilma que nós todos estejamos atentos para que nada possa prejudicar o pagamento das famílias. Então, a orientação dela é, garanta a tranquilidade, procure a imprensa para que nos apoie e garantir que esse serviço de utilidade pública que vocês estão prestando possa ser eficiente e rápido. É essa a nossa expectativa. Ministra, Juliana do Correio Brasiliense, tem pessoas relatando nas redes sociais, saques diferentes dos que estão previstos nessas listinhas que a senhora falou que tem entregue. Pessoas relatando em Facebook, Twitter e tudo. Tem alguma análise com relação a isso? Também faz parte de boato? Tem alguma mudança com relação a isso? Nada. Valor diferente? Não, nada diferente. Não, a princípio que eu saiba, a gente não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. Agora, se teve, eventualmente, a pessoa conseguiu sacar antes, acho que isso é mais um motivo para que as pessoas não se preocupem com o dinheiro que estava lá. André de Souza, Jornal Globo. Eu queria saber se tem um levantamento das cidades em que houve tumultos provocados pelo temor do fim do benefício e a extensão do problema no Rio de Janeiro. Olha, nós podemos, depois, porque eu estou aqui sem a lista de todas as cidades, o problema se concentrou, como eu disse, principalmente nas capitais do Nordeste, Belém, Manaus, em geral nas capitais e um pouco na Baixada. Isso é o relato que nós temos de ontem. Hoje de manhã, esse problema já estava bastante superado. Como eu disse, a ideia é que a gente possa, o sistema caixa todo está operante, nós temos alertas todos para que amanhã a gente possa também prestar esse tipo de informação. Mas onde a gente está sendo procurado hoje, a orientação, inclusive, do presidente Hereda, é que os superintendentes em cada uma das regiões possam estar apoiando as agências bancárias, os terminais bancários, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de problema. Olha, o benefício do Bolsa Família, ele teve um reajuste importante em 2011 e depois passou a ter reajustes variáveis, certo? O que a gente fez? Por exemplo, se a pessoa tinha renda zero, pegando uma família sem rendimento, o benefício de uma criança pode ter sido mais de 100% real, ele passou de R$ 32 para R$ 70. Então, alguns beneficiários chegaram a ter reajustes acima de 100%. Agora, os reajustes que nós demos ao longo do ano passado e desse ano, eles foram reajustes variáveis segundo a renda da pessoa e quão distante ela estava dos R$ 70. Então, o Bolsa Família vem sendo reajustado, mas de forma diferente dos reajustes que ele tinha sido. Ele tinha antes reajustes em linha para todos os beneficiários e ao longo desses dois anos ele teve reajustes variáveis garantindo que não exista mais ninguém no Brasil, e esse é o direito que nós queremos assegurar, que receba abaixo de um mesmo patamar. Então, toda a população hoje pode ter assegurado esses R$ 70. E, além disso, vários estados têm contribuído com políticas, como é o caso aqui do DF, por exemplo, que está pagando, complementando o benefício do Bolsa Família até R$ 100. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro também. Outros estados têm feito movimentos para que a gente possa ter um valor de benefício ainda maior. O que é que não procede? Essa evolução de que não houve correção? Do benefício, não. A correção do benefício houve, os benefícios têm sido ampliados, o valor do Bolsa Família, só para ter uma ideia, ele teve um aumento de 60% acima da inflação. Passamos de em torno, o orçamento do Bolsa Família passou em torno de R$ 14 bilhões para R$ 24 bilhões dentro do mandado da presidenta Dilma, mostrando o que foi essa ampliação. De 2010 eram R$ 14 bilhões, passou para R$ 24 bilhões, e agora mostrando o que foi o reajuste dentro desses dois anos e meio de Brasil Sem Miséria. Ministra, até a luz do que a colega perguntou, se alguém for ao banco e não for o dia de receber o benefício, ela vai conseguir sacar? O que vai acontecer com a pessoa se ela for antes da data marcada? Olha, o que é para acontecer é que a pessoa possa tirar seu benefício na data marcada. Nós fazemos um apelo que as pessoas não procurem os bancos para tentar tirar o benefício, porque a chance de não tirar é muito grande. Nós só vamos causar um prejuízo à população criando esse tipo de expectativa. Você vai aumentar o número de pessoas nas lotéricas, nos nossos correspondentes bancários, nas agências da Caixa, desnecessariamente. O benefício está garantido. O governo sempre trabalhou com informações corretas chegando ao nosso beneficiário e é isso que nós estamos fazendo agora. Então, o que nós orientamos os nossos beneficiários, as mães, é que procurem retirar seu dinheiro dentro do calendário, que não tentem tirar esse dinheiro antes, porque a chance de conseguir, ao que nós temos de informação, não existe. E o ideal é que a gente possa estar seguindo esse calendário. Então, por favor, sigam o calendário. A quem interessa o ministro de gastos? Então, porque eu te pergunto, a quem pode interessar, causar prejuízo para a população? Eu imagino que há ninguém, né? Então, esperamos que há ninguém. O ministério não suspeita de nenhum tipo de motivação política para a origem desse boato? E já dá para se falar em algum tipo de punição prevista para esse tipo de... Olha, eu acho que, primeiro, não adianta a gente ficar tentando antecipar. Isso já está sendo investigado. Logo que a gente tenha algum tipo de informação, informaremos os senhores. Esperamos que tenha sido um mal-entendido de um disque-disque, certo? E que acabou tendo dimensões acima da esperada. E contamos com os senhores para que a gente interrompa imediatamente esse tipo de boato. Porque eu acho que nós estamos procurando os atores corretos, que é a imprensa, que é quem mais rapidamente vai conseguir chegar na população. Qual que é a dotação orçamentária? 24 bilhões. O Bolsa Família. 2013. 24 bilhões. Esse dinheiro está garantido? Garantido, nunca foi contingenciado. É o maior orçamento, não é isso? Depois da saúde? Olha, o... Não, nós temos orçamento da saúde, da educação, mas do ponto de vista dos valores não contingenciados, é um dos maiores do orçamento federal. E nunca foi contingenciado, não vai ser agora que vai. Nunca faltou dinheiro e não vai faltar. 24 bilhões e até dezembro. Até dezembro. Isso, cumpre todo, preenche todo o programa. Preenche todo o programa. Não tem motivo para qualquer tipo de preocupação. Nem operacional. A Caixa sempre deu conta desses 13 milhões e 800 mil beneficiários e famílias. E chegamos a quase 50 milhões de pessoas no Brasil. E queremos comemorar com tranquilidade esses nossos 10 anos. Que é, cai quantos anos? Outubro. Outubro. Obrigado, gente. Você acompanhou a entrevista coletiva da ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, reafirmando que não há problemas no pagamento do programa Bolsa Família. A ministra esclareceu ainda que as denúncias de suspensão e interrupção do pagamento já estão sendo apuradas pelo Ministério da Justiça. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto